A Smart Tech atua nas fases de conceito, desenvolvimento, validação, homologação e pós-venda de veículos para a indústria automotiva. Neste vídeo abordaremos o ensaio de ruído de passagem, conhecido também em inglês como Pass by Noise, em como a Smart Tech tem contribuído com os fabricantes e importadores no processo de homologação do produto. Confira neste vídeo um exemplo deste ensaio, seu procedimento, critérios e recomendações. Os ensaios de Pass by Noise são realizados considerando três critérios, pista, equipamentos e procedimento. A pista deve ser construída em conformidade com a norma ISO 1844, os equipamentos devem ser calibrados conforme RBC e são embarcados no veículo e na pista e o procedimento deve seguir a norma NBR 15145-9714 ou ECE R51. As medições de ruído ocorrem com o veículo em condição dinâmica e estática e são consideradas medições consecutivas para o cálculo da média de ruído, que é utilizada em relatório técnico, juntamente com os dados do veículo e condições climáticas para a homologação do produto. Esperamos que este conteúdo tenha sido útil para você. Caso queira conhecer mais sobre este ensaio, estamos à disposição através do contato disponível no link deste vídeo e no nosso website www.smarttech.com.br Muito obrigado.